Oi pessoal, aqui quem fala é Mariana e eu estou em mais um vídeo no canal jogando mini world E vamos aproveitar, porque eu estou com vocês que são muito fofinhas de um dia Então vamos começar a jogar Eu vou mostrar alguns mobs, algumas coisas do tipo Que tem coisas muito fofinhas, muito fofinhas mesmo Tá, então vamos mostrar Eu vou aqui começando aqui para o lugar de gelo Porque tem uma coisa muito fofinha Parece que tem aqui pinguins É pinguins, olha que fofinhos eles são Ele está voando Ai que fofinha, esses aqui são os pinguins O lol tem um ovo de pinguim aqui Peguei um ovo de pinguim Sei lá né E as águas eram para estar congeladas Não sei porque elas não estão Porque Minecraft é congelado né Eu achei que seria congelado Também, esses aqui são os monstros do jogo Ele fala mué Quando não é batido Vou mostrar aqui os mobis para vocês Eu vou pegar aqui mobilias Deixa eu ver aqui Estas monstros aqui Monstros Tem vários avos Bonitinhos Tem esse daqui que é um monstro Outro monstro Estes daqui de cima parecem só de monstro mesmo Estes daqui eu não sei Eu acho que é monstro Estes daqui é um pintinho Estes daqui não, é o vídeo galinha Estes daqui é um boi parece Um porco Uma ovelha Um lobo Um pinguim Que é que eu não esqueci Estes daqui é um avestru selvagem Um urso polar selvagem E um raptor selvagem Que eu não sei o que é isso Grupo De selvagens Que é um bicho bem gordento Pando selvagem Ah vou pegar esse ovinho agora Porque ele parece ser muito fofinho Tem abelha Vagalume E Skink vermelho Alguma coisa do tipo Galo Galinha Esse bicho aqui E agora são peixes Muito bonitinho Eu quero mostrar o ovinho de panda Para vocês Olha que fofinho ele parece Ué Ele não quer aparecer não Ué Ele não quer aparecer Olha que fofinho Eu não consigo bater De todo o fofinho que ele é Olha que fofinho ele é Ele só vai botar ele nessa terra aqui Eles estão comendo Olha que fofinhos Eles Eu acho que é que eu vou expandir Eu vou mostrar cada bicho mais no lugar subterrâneo que eu vou fazer Porque vai ser melhor Que pode incomodar aqui Que depois eu vou fazer outra coisa né Eu vou mostrar que tem várias pedras aqui né Que dentro do minério tem vários outros blocos e tal tal Eu vou aqui fazendo buraco E aqui dá para pesquisar as coisas Eu vou Mobilias eu acho E vou botar Não aqui já está o vagalume De luz Aqui a luz Quando eu pesquiso luz Aparece o vagalume Aqui Aqui vai ser a fonte aqui De luz Para nós Spawnar os bichinhos Ó Um panda Que fofinho Agora eu vou Eu não vou pegar Aqui só vão ser os bichos Pacíficos Não vão ser os Que matam Então Vai ser Bem Ruim Daí Eu vou mostrar os bichinhos aqui Eu vou pegar tudo aqui Eu estou procurando aqui Vou pegar só os mais fofinhos aqui para vocês Isso aqui parece um urso selvagem Então eu vou pegar Galinha Galo Isso Uma abelha Um porco E um pinguim Também Eu vou botar Essa galinha aqui Ah Uma galinha vermelha Um galo E uma galinha Ai Eu posso ter com ela Não Essas galinhas são com problemas Na minha opinião Muito problemáticas Isso aqui não é uma galinha Eu acho que pintinho Que é um bicho bonito E como isso aqui não parece Uma abelha Um porco E O pinguim Ah O pinguim só pode ser lançado Nas áreas de gelo Então eu vou voar ali em cima Vocês já viram o pinguim Então eu não preciso mostrar Eu agora fico com essa galinha Gente Ela é muito doida Eu vou sair daqui Porque eu fiquei com medo Agora Né Olha que bicho Mais louco Tá bem Gente Eu vou sair daqui Porque eu fiquei com medo Essa galinha E eu vou botar o pinguim aqui Pra mostrar pra vocês Ué O pinguim não quer ser colocado Isso aqui que é uma Isso aqui é um pintinho Então Isso aqui que é coisa fofinha Galinha aquela lá Horrível Olha que fofinha Ela parece tão fofinha Vou botar a abelha aqui Ai E tem muitas coisas legais Vou mostrar pra vocês Aqui algumas Eu vou tirar tudo aqui Do meu inventário Pra poder botar as coisas No inventário Só que eu vou mostrar pra vocês De plantar plantas Por exemplo Muitas outras coisas Aqui cultivo Aqui são todas as coisas cultivadas Tem árvores Vamos plantar um Pinheiro Parece E eu vou mostrar pra vocês Uma árvore Folhas Se você botar um lobo Ai O lobo não deixa ser botado Se você botar um lobo E dá isso aqui Ele pode não querer Mas ele pode querer Até ficar Seu cachorrinho Daí agora Ele vai te seguir Se tu quiser Que fofinho Olha que fofinho E tem várias outras coisas Também O lobo já saiu correndo Aqui Ele tá Bata esse pandinha Aqui O lobo Eu não posso Bater nele Tão fofinho Que ele é Eu não te mato Pandinha Tão muito fofinho Eu vou morrer Clarinha Eu te maço O lobo não Persegue ela Era pra ele ter Perseguido Sabe Era muito Pra ele ter Perseguido Não é Aquele Minecraft Que eu pensava O lobo bugou Lá O que ele tá procurando O que ele tá procurando O que ele quer Meu Deus Ele tá deixando Uma coisa Sei lá O lobo Não Sei lá O lobo O que é Eu vou mostrar Agora uns blocos Aqui Ó Essas coisas Aqui São Essas coisinhas Aqui Depende Tem Precisa Liberar Elas Estão Trancadas Esses blocos Aqui Eu já Consigo Ter Já como Eu já Tenho Eles Eu já Liberei Liberei Tem aqui Coisas Basicas Materiais Especial E construção É Construção É mais legal Que dá pra construir Casinhas E no outro vídeo Eu vou mostrar Pra vocês Tá Uma casa Talvez Tipo Ó um quadro Aqui Botei um quadro Dentro do quadro Entendendo Um quadro Dentro do quadro Ótimo Pessoal E Esse aqui Vai ser o vídeo Por enquanto Eu posso Mostrar Alguma outra Coisinha Aqui Acho que o vídeo Vai acabando Ah Só pra falar Pra você Desses vasinhos Aqui Você destruir Fica no modo Sobrevivência Aqui Se tu quebrar Pode cair Qualquer coisa E eu peguei Isso daqui Esse vasinho Como uma look Blockblocks Essas coisas Do tipo Ó a fobizinho O lobo Tá mostrando Pinguim Tá vivendo Pinguim Pinguim morreu E me deu um salmão Começou Então pessoal Esse daqui Foi o vídeo Espero que vocês Tenham gostado Se gostaram Deixem o seu gostei Se inscrevam no canal Se ainda não foram inscritos E Até E E até logo Tchau Tchau